Voltamos a apresentar Bandeirada. De volta com Bandeirada, segundo bloco do nosso programa começando. A gente vai aproveitar para mandar aqueles abraços para o pessoal. Abraço rapidinho, tem bastante gente para a gente se dar. Bom, primeiro lugar, quero mandar um abraço para a Bia Rosenberg. Bia, eu sei da amizade fortíssima que você tinha com a Aninha. E toda a nossa força, toda a equipe do Bandeirada, você. Enfim, a falta até as palavras, eu sei que palavra nenhuma vai te deixar um pouco mais feliz, pelo menos por um tempo. Mas toda a nossa condolência a você, toda a nossa força e conte com a gente se precisar de algo, tá? Você fique à vontade. Muito bacana seus relatos a respeito dela, bacana os relatos da Erika Prado também. Aliás, todas as meninas do Girls Like Racing, sabe o que elas fizeram nesse fim de semana? Muitas não estavam no Twitter. Elas fizeram uma videochamada para ficar conversando com a Bia durante a corrida. Eu achei lindo isso, gente. Eu achei maravilhoso. Maravilhosa essa atitude das meninas. Sibeli Bastos, abraço para você. Auto Rádio Podcast, sempre o nosso grande abraço. Eu me divirto mais escutando música do que o programa, mas o programa é sensacional de vocês. Mas as músicas... Eu adoro música, né? O Rubens Neto, do Boletim do Paddock, e o pessoal do Amigos Gearhead, do Punta Talks. Guto Nejaim. O Guto... Eu mandei uma foto no Instagram e só marquei o Superbike no Dazon. Nem era o comentário que eu queria mandar para o Guto. Mas ele acabou lendo o comentário. Pô, tem um monte de tela, mas agora é minha vez. Sim, Guto. Para ver Superbike e só com narração decente. Porque o Superbike estava chato pra caralho, viu? Dá bem que agora tem um narrador que sabe atrair atenção. Guto, sucesso. Nessa nova fase de duas rodas. Eric e Carlos, vez de vocês. Vamos lá, né? Além do... O meu são basicamente sempre... Aliás, semana passada, eu participei de uma live lá do... Lá do Pisa Fundo. Lá do Luciano. Também faz parte do grupo da Superlive. Aliás, saudades do Superlive. Eu descobri da pior maneira que o meu microfone de... Aquele ponto que eu usei para fazer a live naquele dia. Era melhor ter feito sem. E ficou bacana porque depois do programa rolou mais conversa. Que o Luciano me deu mole de não ter gravado. E a gente acabou falando sobre... Principalmente sobre as questões do Autódromo do Rio. As questões do... Até de Flamengo que acabaram falando. Rolou uma zoeira. Rolou muita coisa. Foi bacana, né? E de repente... De repente a gente começa a se zoar de novo, né? Também. E claro, o Rodrigo Matar também que tá... Mandou bem pra caramba nas transmissões do Alástico nesse final de semana. Ele e o Hamilton Rodrigues, né? Aliás, eu conheci o Hamilton pessoalmente lá no... Naquele encontro lá do... Do pessoal lá do... Acho que é só para a fãs. O Hamilton é uma figura, velho. O Hamilton é uma figura. Ele e o Sérgio Lago. Só que o Sérgio Lago, ele... Ele sequestra miniaturas. Então, deixa quieto. Eu não esqueço isso, cara. Exatamente. A miniatura do 43 apareceu... Uma hora aparece na mão do Sérgio Lago. Daqui a pouco ela desaparece. Plim! Plim! É. É o David Copperfield dos Petroheads. Carlos! Certo. Bom, eu também não tenho como não começar com os meus milhares favoritos. Dona Silvana e Dona Alice. O Bunny mandou... Ah, aliás, o Carlos... O Carlos, deixa eu te parabenizar. Muito bacana a foto que você escolheu para postar sua com a Alice. Muito bacana mesmo. Foi a selfie mais certa que eu já fiz na minha vida, velho. E olha que no celular nem tinha selfie. Cara, aquela foto, se você tem uma ideia, eu tirei com uma câmera fotográfica, velho. Eu abracei e ela um olhando para o outro. Peguei com esse bracinho aqui e a câmera do lado e pop-te. Vamos ver no que dá. E quem vê e fala, não, isso foi selfie, isso foi selfie, foi montagem. Não, não foi montagem. Foi muito amor envolvido. É isso aí. Bacana pra canela. Aproveitou o dia dos pais. Com certeza. Aproveitei pra caramba. Ganhei uma caneca da Silvana e da Alice que depois a gente conversa com você que eu acho que seu padrasto vai curtir também esse tipo de caneca, cara. Eu, como fordista, acabei amando uma caneca de Opala, velho. Uh, muito bom. Caneca de Opalão 71, depois eu te mando foto e você vê. Opalão que amando. Danilo Borba que ele... Danilo Borba que ele... Agora, Rodrigo, é uma pedra muito pronta a caneca do Opala, né? Por quê? Vai beber pra caramba nela, né? Que nem Opala. E a caneca de café ainda, cara, vai bem lotada. Vai, continua. Danilo Borba, aquele forte abraço. Rômulo Barone também, aquele abraço, apesar do Grêmio ter feito 1x0 em cima de vocês. E, assim, a todos que nos ouvem, mais uma vez um muito obrigado. Um forte abraço. E, Rodrigo, uma coisa também que a gente esqueceu de falar sobre o... Até a Fórmula 1 homenageou a Aninha nessa semana também. Sim, a imagem dela... E deu um posto de homenagem a ela. Sim, foi a homenagem oficial da Fórmula 1. Não tinha como não ser. O mundo inteiro falou dela. Sim, a prova é dedicada a ela. A Williams homenageou a... A... A ela também na corrida. O... A equipe Renault. Sensacional. Ela foi parar na transmissão oficial da Sky Sports também. Então, não tenho o que falar. Ninguém aqui tá... Ah, vocês estão querendo usar a morte de alguém pra se promover longe disso. Muito longe disso. A gente tinha um carinho enorme pela... Pela Ana e ela ensinou muita coisa pro ser humano em vida. Porque se o ser humano pensasse um pouquinho mais, ia levar pra eternidade. Eu tenho certeza disso. Com certeza, meu bom. Vamos nessa, então, povo. Chegou a hora da... Ó, esse segundo bloco vai ser correria total. A gente vai ter que voar. E a gente vai ter que fazer igual o personagem principal da Fórmula E. Fórmula E. Porque enquanto o mundo passava por provações e medos e dúvidas e todo mundo se degladiando, Antônio Félix da Costa aproveitou o embalo e sumiu do mapa. Os gráficos de evolução dos pontos mostram isso. Enquanto todo mundo foi emparelhando em segundo, ele disparou em primeiro. Não por acaso ele é campeão com antecedência, né? Venceu a primeira prova. Venceu a segunda prova em Berlim, que aconteceu quarta e quinta. Chegou no sábado, o Gunter venceu. Ele nem precisou terminar bem a prova. Terminou mal, aliás. Aí chegou na corrida quatro, o Gunter fez o favor de bater logo na primeira curva, praticamente. Segunda curva, vai. Enfiou o carro na traseira do... Na traseira de um dos carros da Neal. E foi parar no muro. O Lucas de Graça fez um fim de semana muito inconstante. Oitavo, terceiro, oitavo. E aí precisava de um milagre. O milagre não veio. E Portugal volta a ter um campeão do mundo. Carlos Martins e Eric Bondrax. Eu nem vou perguntar se é merecido, porque foi muito merecido. Mas o mais legal de tudo foi ele ter ido para uma equipe que já tinha um bicampeão e desafiar esse bicampeão para tomar o título para si. Sensacional. Modo Rosberg ativado. Modo Chaves vendendo churros da Dona Florinda ativado também, né? Peraí, como é que é? Eric, fala em português, pelo amor de Deus. Então, modo Chaves vendendo churros da Dona Florinda. Ah, modo Chaves vendendo churros. Quando ele recebeu o troféu lá, o troféu da Pony Position lá, ele... Ele... Eu achei genial aquilo, cara. Muitos, ele imitando o cara entregando o troféu. É pra mim que ele entrega o troféu. Genial, cara. Eu mostrei isso pra uma amiga minha, que ela é fã de Chaves. Né? Ela... Eu mandei essa... Eu mandei essa... Essa cena ali é familiar, ela não acredita que ele fez esse efeito. Fez pro mundo inteiro ver. Bom... A volta... O desempenho dele na volta da Fórmula E foi avassalador. Tudo bem, temos ainda duas provas pra termo de campeonato. Mas, cara, ele mandou ver geral. Não, desde Santiago que ele já tá mandando ver geral. É impressionante o quanto que ele... Ah, sim, sim. Mas é aquela história, assim. Contando só essa... Essa mega maratona em Temple Hot. Cara, ele foi avassalador. Uhum. Não, e contando com os infotúnios do povo, né? Porque, vê só, do povo todo... Só o Boemi repetiu o pódio. Né? Ele foi segundo na corrida a dois. E terceiro no domingo. O... E o Verne, que foi terceiro no sábado e ganhou no domingo. O resto, foi cada um pódio. Aí pega quem era o líder do... Não, aí pega quem era o líder do campeonato, que era o Gunter. Desclassificado na primeira prova e bate na quarta. Aí pega o Mitch Evans, que tava ali na briga. Rodou sozinho na primeira corrida e sumiu no fim de semana inteiro. É aquela, né, Rodrigo? Aí quando o pessoal... Aquela coisa também tem a ver com sorte também, né? Porque não foi... Quer dizer, é o que eu falo. Tudo bem. A atuação do... Do Antônio Félix foi impecável, né? Mas tipo, como você falou, todo o... O Gunter, eles ficaram se ficaram e ficou lá pra trás. E... O Mitch Evans também ficou... Deixou ele desejar. Tipo, todo mundo... Cara, todo mundo foi se afastando? Todo mundo foi tendo problema. Impressionante. Mas que fique claro... Que fique claro, rapidinho, que não é crítica a má pilotagem do pessoal. É que o equilíbrio foi muito grande. É que o Félix da Costa soube usar isso a seu favor. E disparou. Sim. Agora falando em involução, ao invés de evolução. O que aconteceu com a Porsche, hein? Não, acho que não. Acho que... É só... Tipo assim, acho que... Ah, vamos voltar, vai. Não vi involução. Eu, particularmente, não vi uma involução. O... É, o New Yanni tá naquela, né? É, não sabe se vai, não sabe se fica. Mas o Lotterer foi pódio, né? O Lotterer fez um pódio. Sim, no começo do campeonato, ok. Mas... Não, ele fez pódio na quarta-feira. Ah, é verdade, verdade. Ele fez pódio na quarta-feira. Ele andou muito na... Fato, fato. Ele andou muito na quarta-feira, aliás. Não ganhou por... Sim, sim, verdade, verdade. ...detalhes. Eu coloco, assim, mais ou menos, o mesmo comparativo da Mercedes. A Mercedes também deu uma quedinha nesse fim de campeonato aí. Mas provavelmente pode ser até correria, preparação. Tem um monte. Ixi, Maria, tem um monte de coisa envolvida nisso. Mas a gente fica esperando agora elas virem com tudo pra próxima temporada, né? E aí vai ser legal. Eu ia perguntar isso. Vocês viram a batida dele com o de graça? Cara, eu... Fala sério, cara. Totalmente... Loco. Pra mim, lance de corrida. Ah, Rodrigo, vocês julgam tudo lance de corrida, gente. É muito... É muito maldoso da nossa parte a gente achar que todo acidente o cara vai... Vou bater de propósito. Pô, não. Ninguém é um Joe Logano. Ops, desculpa. Né, ninguém é um Cowell Dodds à vida. Né? Mas o Massa... Mas assim, eu achei o acidente meio louco, porém de corrida. Na primeira corrida o Massa, pelo amor de Deus. Aliás, na primeira não, na segunda. Não, foi na quarta ou na quinta que ele bateu sozinho? Ele quis jogar a culpa que o mostrador do volante da aventura e tal, dando o resultado louco pra ele. Ah, Massa. Eu acho que foi na quarta. Como diz o Eric, vai cultivar tubérculos, vai. Ele aqui tá dando como abandono na quarta-feira. É, apareceu escrito no volante Mortarais Faster Than You. Ah, eu acho. Ah, pro inferno. Pô, Massa. Tudo bem, o Massa não tá nem aí, que ele falou, eu tô aqui pra me divertir. Mas, Massa. Cara... Você tem um nome a zelar, você tem uma reputação a manter, Massa. Exatamente, eu ia falar isso. Pô, eu que... Parece o Kimi Raikkonen andando no fim do grid. Imagina, um piloto campeão até agora não pontuou na temporada ficar se arrastando desse jeito só pra dizer que tá... Ah, tô brincando. Até o nome. O cara tem o nome, o cara foi vice-campeão do mundo, o cara tem vitórias pela Ferrari, o cara foi vice-campeão do mundo. Por um detalhe, por um pontinho. Não pode ficar se arrastando. Sim, meu, respeita a minha história, pô. Ficar se arrastando desse jeito. Ô, Rodrigo. Hum. E outra coisa que eu tava reparando também é que é o seguinte, não sei se a gente chegou a mencionar isso na... Nas edições anteriores, é sobre por que tem Peuhoff pra encerrar a temporada, né? Ah, não, isso foi por causa da... Também, por causa da Alemanha ser o país mais, entre aspas, tranquilo pra sediar as corridas. Não fica na rua. Exatamente. É um lugar fechado. E a possibilidade de se fazer vários traçados. Porque na quarta e na quinta vão ter outros traçados. Você que estiver ouvindo na Rádio Esportes Net, você já vai saber o resultado da quinta corrida. Entendeu? E aí, mas a gente vai debater a quinta, a sexta corrida só no programa da semana que vem, no 329. Alguém mais quer falar alguma coisa de Fórmula E? Antes da classificação. E falando, sim, sim, e nisso, mesmo sendo afastado, não tendo perigo de morte, infelizmente, enquanto estava se preparando a pista, um fiscal que estava arrumando acabou falecendo, atropelado por uma empilhadeira. Putz, eu vi essa história, meu Deus do céu. Não, isso sem contar, isso sem contar também que quase deu medo em todo mundo, porque o Alejandro Agag, que é o dono da categoria, e o Dilbert Gil, que é o dono da Marrinda, os dois concluíram. Marrinda? Sim. Imagina, só o dono da categoria e o dono de uma das equipes. O Gil são da massa, igual o pessoal brinca. Divano que assistiu a decisão de casa. Como é que o Dilbert Gil está mais preocupado com que piloto que ele vai botar no lugar no ano que vem, porque o Alex Lin é fraquinho, viu? Desculpa, Lin, você é fraquinho. Bom, fim de semana também tivemos Jaguari Trophy, a gente aproveita a vinheta para falar da Jaguari Trophy. Porque a distância do Sérgio Jimenez para o Simon Evans caiu para oito pontos. Porque ele foi um pouco melhor no fim de semana do que o Jimenez. Mas o Jimenez venceu duas provas, o Simon Evans venceu duas provas e o Cacabueno venceu a primeira. Foram cinco corridas da Jaguari Trophy nesse fim de semana. E fora eles, só na primeira prova, o Sérgio Jimenez não foi para o pódio. Quem foi foi o Nick Foster, que está correndo no lugar de um dos pilotos chineses, que eu não me lembro, acho que é o Yakizang. E está andando muito melhor do que o chinês estava andando. E pode ser o fiel da balança para favorecer, e não estou dizendo favorecer de propósito, tá? Mas para favorecer ou o Jimenez ou o Evans na disputa do título, já que só os dois podem ser campeões. O Jimenez tem 136 pontos, o Simon Evans tem 128 pontos, o Cacabueno com 78. Na Pro-AM, o campeão já é o Fahad Algo Saib, com 139 pontos. O vice-líder da Pro-AM é o Adalberto Batista, que só andou em décimo, décimo primeiro em nome. Mais de Fórmula E, vamos passar a classificação do campeonato então? Na Fórmula E? Na Fórmula E, já tudo definido. Antônio Félix da Costa, campeão, merecido, 156 pontos. O vice é o Jean-Henrique Verne, com 80. Até Tita não se contentou em ganhar três títulos seguidos. Ela vai fazer um, dois nos pilotos. Maximilien Gunter e o Lucas de Graça, com 69 pontos de venda na terceira posição, ainda sonham com o vice-campeonato. Felipe Massa, 19º, três pontos. Sérgio Sete Câmara, nem conta que ele andou agora, na pior equipe. Foi desclassificado na primeira corrida, tomou uma porrada na terceira corrida e ainda fez muito de completar as outras duas. Tá zerado, lógico. E numa das classificações ainda, ele sofreu ainda com tráfego, e ele falando tráfego pro chefe de equipe, ele, o chefe tráfego, do quê? De droga que é a equipe. Só se for curto. Agora, o... Rodrigo. Hum? Eu... Agora, o Guinter pra tentar fechar a temporada em vice, eu não sei se ele vai conseguir não, velho, porque ele tá muito... Ele tá muito irregular. Não, ele tá zicado, mas são 11 pontos. 11 pontos você tira numa prova. É. Faltam duas. Tem chão ainda pro vice-campeonato. É. Aí a cabeça do piloto como é que vai tá, né? Depois daquela burrada que ele fez no início. É isso que eu tô falando, porque, tipo, o Verne vem de... O Verne vem de... Olha só. O Verne tem um abandono, um décimo, um terceiro e um primeiro. Você vê que ele tá em ascensão. Sim. O Verne tem uma desclassificação, um abandono, uma vitória e outro abandono. Quer dizer, o Verne tá... Ele tá mais consistente. Bem mais consistente, sim. Mas corridas são corridas, né? O Gunter tava... É, carreira são carreiras, ele dizia. É. O Gunter tava consistente até chegar em Berlim. Ele deixou a consistência lá atrás. Vamos lá, então, povo. Hora da gente agora passar mais um giro por resultados. Vamos dar uma voltinha agora pelo Endurance. Endurance. Eric, se eu coloquei a vinheta certa, é tua vez. Ah, não. Endurance sou eu. Então, começando pelo Carlos. É Europa Aleman Series, né, Carlos? Ouvinte, deixa eu explicar. Eu anotei pra eles, eu mandei a ficha pra eles, tudo certinho. Esqueci de anotar pra mim. Gênio! Tua vez, Carlos. A produção deu uma falhada contigo, te trollou, Digão. É, a produção tá... A Europa Aleman Series foi... Sem culpa, hein? A Europa Aleman Series foi só em Spa, cara. Só em Spa nesse fim de semana. E se teve português comemorando na Fórmula E, teve português também comemorando na Europa Aleman Series. Felipe Albuquerque, junto de Felipe Hannemeyer Hanson, venceram a prova. Seguido de James Allen, Alexandre Cunô e Thomas Lohan. E em terceiro, o trio Julian Canal, Nico Yamin e Will Stevens. Olha só, Will Stevens. Sim, ele mesmo. Dragas, a Fórmula 1. Tá sendo feliz fora. Em sexto, o trio André Negrão, Tatiana Calderon e Betisque Visser. Só pra... Não, é só pra falar o seguinte. É, a Betisque Visser, que corre na W Series, ela entrou no lugar da Sofia Flush, porque a Flush correu a Fórmula 3, então quando tem conflito de calendário, ela corre na Fórmula 3. Então, a Visser entrou na Richard Meier. Certo, e a Tatiana Calderon vem dizendo quase que um ano depois de volta a esse cenário, né? É, a Calderon é a pilota fixa. Ela faleceu. É, a Calderon é fixa da Aleman Series. E o André Negrão tá no lugar da Caterine Lede, que ainda se recupera daquela panca que ela deu e por Ricardo, quando o freio quebrou e ela se estatelou no muro. Sim, um substituto de respeito também, né? Muito. Já na L1 e P3, o vencedor terminou em 15º, que é o trio Wayne Bari, Tom Gamble e Robert Weldon. Na LMGTE, em 17º terminaram, foi Michael Broniszewski, David Perer e Marcos Gomes. Olha o Marcos Gomes fazendo sua vez também, hein, gente? Agora a classificação do... Marcos Gomes que já podia estar na Nascar, isso sim, viu? Ah, mas vai saber, né, se a CIMED que viu que não dá pra patrocinar, coisa assim. Aí procurou outros meios, procurou outros cantos e tá se dando bem. Com certeza. Vamos lá, então. Na classificação, Felipe Albuquerque e Philip Mayer Hanson, com 42º, Alex Brando, sim, filho do Martin. Na L1 e P3, Wayne Bari, Tom Gamble e Robert Weldon, com 52º, já na L1 e MGTE, Michael Broniszewski, David Pererl, com 44º e Marcos Gomes, em 3º, com 25º. Próxima etapa no final do mês, dia 29 e 30 de agosto, em Barcelona. Barcelona, a gente acha que vai ser em Barcelona. Existe a possibilidade de correr de novo em porro e cá, por causa das restrições na Espanha, porque a Espanha tá de novo com problemas com a Covid-19. Eric, você mantém Endurance ainda? Olha, pelo que tá marcado aqui, acho que sim. Solta aí. Teve a Super GT lá em Fuji, né? Então, mano, é você ainda com a vinheta. Pois é, teve a Super GT lá em Fuji, com a... Teve... Aqui, a corrida que teve a vitória do Kodaito Karoshi e o Bertrand Baguetti, que é o carro dele, seguido por Yurisekiguchi e Sasha Fenestrasse, em 2º. E, fechando o pódio, Kazuya, Oshima e Shotsuboi, na 3ª posição. Teve a GT300, o Hiroki Kato e Masataka Yanagida venceram a categoria. O João Paulo Oliveira com o colega dele, Kanto Fugilão, ficaram na 5ª posição. Agora, não sei se ficaram na 5ª posição no geral ou na categoria. Não, o GT300 marca o pessoal de separado. Ah, tá. A classificação no campeonato, Sekiguchi e Fenestrasse com 30 pontos. Hirakawa e Nick Kessage... Hiori... Ô bosta. Hiori, Hirakawa e Nick Kessage com 29 pontos. Kazuma e Shotsuboi com 22. Na GT300, o Yoshida e o Kawai com 25 pontos. lideram o GT 13 antes, o Fudinami e o Jean-Paul Oliveira estão com 14 pontos na sexta posição a próxima corrida é lá em Suzuka no dia 23 de agosto 23 de agosto, qual a próxima categoria? Vira a vinheta, Rodrigo turismo! Turismo? Então vamos lá falar de turismo Manda bala, Carlos Vamos lá em Mizuano tivemos a etapa da GT World Challenge de Europa na parte sprint, na primeira corrida o vencedor foi Charles Wirtz junto de Dres Van Tor em segundo Rio Tiro Tomita junto de Kelvin Van Der Liet em terceiro Júlio Bunon junto com Nelson Panciatiti Sim queridos ouvintes, Júlio Bunon, filho daquele cidadão mesmo Filho do Jean-Marc Tá mandando melhor que o pai né Mas não precisa muito né É, vamos lá Já na Silver em nono terminaram Steve Paletti e Simon Gachet E na Pro-1 Chris Froggart e Edward Tiver em décimo primeiro Já na Corrida 2 Ô produção, vocês querem fazer com trava-língua mesmo, hein Esse cidadão é complicado Timur Boguslav... Ouçam muito bem Timur Boguslavski Juntamente de Rafael e Marcello Em P2, Lucas Tols Juntos de Maru Engel Olha só, não deu certo na Fórmula E Já arrancou seu canto também Já arrancou seu canto também Em terceiro Arthur Ruggier e Christopher Haas Na Silver em nono terminaram Steve Paletti e Simon Gachet E na Pro-1 em décimo terceiro com Louis Machiel e Andrea Bertolini Caramba, e teve prova 3 também seguindo Na prova 3, vencedor com Charles Firt e Tris Von Thor Em segundo Arthur Ruggier e Christopher Haas Em terceiro Tomaso Mosca e Matias Drude Na Silver em nono Axel Jeffries Junto de Ezequiel Pérez Compante Posso fazer um parênteses na Silver? A vitória do Axel Jeffries Primeira vitória de um piloto do Zimbabue na categoria Caramba, último Zimbabue O ano que eu ouvi falar de mandar bem Foi o John Love Lá pros anos 60 Exatamente Junto deles, Ezequiel Pérez Compante Também a família Pérez Compante Há quanto tempo, hein? E na Pro-1 em décimo primeiro Chris Froggart Junto com Edward Tiver novamente Classificação Pois é, GT, hein? Vocês estão de parabéns, hein? Até agora no tempo O site não atualizou Porra, Ratel, cara Ô, Ratel Ô, Ratel Eu preciso de alguém pra atualizar resultados Você me contrata Eu vou amanhã pra Paris Se você quiser Mas atualiza o site, meu Não precisa de Paris Você faz de casa Então, se ele quiser que eu vá lá pra trabalhar A próxima etapa da... Pagando dinheiro, né? Boa Próxima etapa da Sprint, mãe Por no dia 13 de setembro Mas antes disso Tem no Urbogrim Aquela pistinha de vinte e poucos quilômetros Não, não, não vai ser Essa vai ser a normal Não? Não, da GTWC vai ser a normal Ô, água no chope, cara Mas tudo bem Já seis do nove Tem no Urbogrim ainda Tem no Urbogrim Tem mais alguma coisa Pra falar nesse bloco? Eric, vamos pra Inglaterra Fala aí o BTCC, parceiro BTCC, isso é Ah, é verdade Teve o BTCC lá na... Em Brands Hatch, né? Mais uma etapa do BTCC Com três... Com três corridas, né? A primeira vestida por Dan Kames Seguida por Colin Turkington e Ollie Jackson Segunda corrida vencida por Colin Turkington Seguida por Tom Ingram e Ashley Sutton Fechando o pódio A terceira corrida Com vitória de Tom Oliphant Seguida por Ashley Sutton e Stephen Jelly Classificação Turkington 95 Sutton 79 Tom Oliphant 70 Próxima etapa Autumn Park no dia 23 de agosto É, e eu acho que alguém vai ser tetracampeão Acho que alguém vai ser tetracampeão nessa bagaça aí Intervalo agora, né? É, é isso aí Então é isso aí É intervalo Então A gente vai encerrando o bloco Daqui a pouquinho A gente tá de volta Tá, tá? Então